Oi, gente, tudo bem? Bora mais uma receita. Então, vamos lá. Bom, gente, aqui na minha panela eu vou estar colocando uma caixinha de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite, tá, gente? Uma, duas. E agora eu vou mexer aqui bem e vou levar esse aqui tudo pro fogo pra poder dar uma endurecida nesse aqui ou até ficar bem cremoso, tá certo? Aí vocês vão ficar mexendo, mexendo, até chegar ao ponto certo. Tá quase começando a ferver, gente, ó. Você não para de mexer, não. Pra não queimar, viu? Já está fervendo. Deixa mais um pouco. Pronto, gente, ó. O ponto dele, gente, é aquele ponto de mingau, ó. Tá vendo, ó? Ponto de mingau. Você faz o mingau, aí fica desse jeito aqui, ó. Ó. Certo? Agora vou desligar que já está bom. Pronto, gente, aqui eu tenho uma travessinha, agora eu vou colocar... Ó. Pode colocar na travessinha menor, essa que é grande. E agora vocês vão levar pra geladeira, pra endurecer, pra dar uma endurecida, que ela vai ficar bem cremosa. Daqui a pouco eu corto. Pronto, gente, já está pronto. Aí, gente, ó, eu coloquei um pouquinho de chocolate, tá? É... Por cima. Vai ficar bem cremosa. Se vocês quiserem colocar... É... Ficar mais durinho, vocês deixam mais um pouquinho no fogo, tá certo? Tá colocando aqui no pratinho. Tá. Tá. Ficar mais durinho, tá? Esse chocolate que eu coloquei aqui, gente, é bem amargo, tá? Pra não poder ficar muito doce. Hum! Ficou muito bom. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa seu like. Se inscreve. Um beijo, um abraço. Que é todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.